o salve salve pessoal Eric aqui bora aí faz mais um dia de resumo beleza grupo 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 não dia três do MSI né grupo A B e C tivemos os três grupos jogando hoje vou tentar fazer um resumo de maneira um pouco diferente eu peço o feedback de vocês né comenta aí se você prefere desse jeito né vou tentar falar um pouco mais rápido de todos os jogos beleza a gente teve o dia né começando ali com UOL e RNG e novamente cara não tem muito o que falar a NG simplesmente vai pegando vantagem vai criando uma vantagem gigantesca né a UOL tentou jogar de Nocturne ali e não deu muito certo também para isso o time da UOL ainda não tinha muito Clearwave né eles tinham ali sei lá um caçadinho era um time que se eles ficassem atrás era muito complicado eles segurarem o jogo enquanto que a RNG tinha muitas ferramentas para eles irem devorando né a NG tinha ferramentas para ir sair pegando todos os dragões tentar fazer um objetivo cedo e tudo mais e foi bem isso que aconteceu né não é à toa que a NG fez um barão ali por volta dos vinte e poucos minutos de jogo e conseguiu finalizar esse game bem clean mesmo logo depois tivemos um dos jogos mais engraçados e divertidos do dia foi Pentanet contra UOL pessoal né a Pentanet né que por muitos aí tava sendo vista como o pior time até agora do MSI mostrou que não são muito bobos não beleza e conseguiram vencer contra a UOL o que aconteceu para chegarmos nesse resultado pessoal tivemos uma Samira ficando muito grande mesmo e todas as lutas a Samira foi brilhando demais né tivemos essa luta aí dos 15 minutos por exemplo o Narenta e quando a Samira vai pegando é um abate aqui outro ali meu amigo ninguém para a Samira né a Samira tava de exauste também então sempre que tinha alguém tentando matar ela sei lá uma Kaiça um Jayce ela dava esse exauste foi realmente uma comp muito inteligente eu achei legal também a Samira tá aparecendo junto com a Morgana Django beleza essa Samira vai esnobalar bastante e aí a PGG né a Pentanet vai conseguir sua primeira vitória então no MSI logo depois tiver uma partida que foi bem tensa também cara a Detonation Focus me meu amigo mostrou que realmente o Japão tá melhorando muito como liga a real não né mostrou que a Detonation Focus me é um time forte não é um time que a gente pode menosprezar muito não tá ó eles venceram a Cloud9 ontem e hoje eles quase venceram a Damon Game nossa Eric parabéns aí troféu de quase venceu a Damo mas agora tru da tru mesmo a Detonation jogou muito né o Ivai né que é o top laner dele jogou muito bem contra o Khan ele trouxe esse pique de Urgot é engraçado né mas o pique de Urgot a gente lembra do Tai trazendo ano passado também e tudo mais é um pique que às vezes surpreende muito né é um pique que geralmente não aparece muito nas regiões majors e quando algum time de wildcard traz sempre surpreende bastante então a Damo foi surpreendida pelo pique ali o Khan ficou muito atrás nesse jogo né o Urgotão ficou muito grande complicou um pouquinho ali a vida dos nossos manos ali da Damo Game a Damo tentou fazer um barão aos 21 minutos e a Detonation Focus me só chegou lá e meu amigo né foi dominando Zoezinha para cá tirinho aqui bolinha para cá bolinha de soninho lá e pá eles conseguiram expulsar os jogadores da Damo conseguiram até mesmo um abaixo para cima do Barry e pegaram esse barão então assim depois foi um toma lá da chacar danado né na real assim foi mais um toma daqui né da Detonation Focus me conseguindo sufocar tentando sufocar a Damo mas a Damo nunca perdia o jogo a Damo nunca deixava os caras numa situação onde eles poderiam ganhar o game né E aí meus amigos os piques da Damo começaram a crescer Gangplank, Morgana, Victor, Zaya foram campeões que começaram a cada vez mais utilizar melhor o seu alcance né começaram a cada vez mais zonear e usar melhor esse poder de zone que eles tinham e aí foi ficando feio a situação então olha só o teamfight final aos 37, 38 minutos ali a galera tenta partir para cima mas não tem como a Zaya sai viva ele consegue, o Ghost né consegue ir para a base consegue voltar correndo ali depois e sai matando todo mundo foi muito triste o final né foi bem trágico mesmo talvez faltou um pouquinho de paciência da Detonation Focus me mas ao mesmo tempo a comp da Damo era muito difícil de perder nesse ponto do jogo a Detonation Focus me provavelmente tinha que ter encerrado esse jogo com mais velocidade no momento em que eles estavam com vantagem e destaque né pessoal cara antes dessa teamfight o jogo estava completamente ali gigantesco para Detonation Focus me mas a gente tem um game de quase 40 minutos e eles tem 4k de vantagem que cara nesse momento do jogo já não é tanta coisa assim então a Damo não perdeu hoje um outro time que finalmente não perdeu né pela sua primeira vez até agora conseguiu sua primeira vitória é a Cloud9 né fez uma composição super roubada ali Morgana Trash para poder dar toda a proteção que a Jinx precisa né então gente quando o Trash vem com a Jinx é o Trash lanterneiro meu amigo não é a Trash que vai ficando na cara tentando rucar alguém o Trash ele faz o contrário ele fica mais na parte de trás ele fica na backline sempre botando a lanterna para a Jinx poder né ser mais agressiva é legal também a gente ver o combinho de resets que esse time tinha com Jinx e Tristana depois da primeira kill era Tristana podendo pular para cima ou se reposicionar era Jinx pegando movimento speed conseguindo causar mais dano com ataque speed extra também e por aí vai então combinho bem interessante Cloud9 dominou completamente esse jogo né ele até teve um momento que parecia que a Infinity podia aprontar algo mas não né depois ali de dois três itens não tinha como Cloud9 só vapou o game aí e conseguiu sua primeira vitória e agora chegamos no jogo da Pain mas vamos deixar de novo para o final vou falar bem rápido do jogo entre PSG e Mad Lions que também rolou hoje galera na real nem tem muito o que falar né Whitecats PSG e Whitecats perdão né a Whitecats trouxe uma comp ali um pouco mais difícil de executar na minha opinião tem Ione né tem um GP ali também e o PSG mostrou que não é mais aquele PSG do dia 1 que tomou um estompe para a Mad Lions trouxe um jogo muito similar ao PSG de ontem que estompou a Pain né trazendo um Rumble jogando muito bem em volta do Rumble ali né o Maple trazendo o Silas o Silas foi muito banido durante toda a temporada PCS contra o Maple e parece que a galera tinha um motivo para isso né fora isso esse era um jogo muito bom para o Silas jogar também tá pessoal o Ute do Ione no Silas é roubadíssimo o Ute do Nautilus no Silas é roubadíssimo o Ute do GP é interessante né e o Ute da Morgana também é uma interação muito forte para o Silas então o Silas tinha vários teammates lindos e bonitos ali para ele pegar e eles conseguiram vantagem desde o início do jogo a partir do momento que esse Silas tá grande tá gigante ele vai simplesmente engolindo todo o time ali e eles abriram então conseguiram sua segunda vitória bora agora falar de Pain pessoal eu sei desculpa aí mas a gente tem que falar de todos os jogos todo mundo quer saber da Pain o que falar desse jogo rapaziada vamos lá o jogo começou mal de novo o early game da Pain não tá bom a Pain não tá conseguindo jogar os primeiros 10 minutos contra ninguém né no início do joguinho a gente teve ali o Carioca morrendo como vocês viram sendo pego na jungle a Pain fez uma rotação boa para o dragão mas o Elioia conseguiu roubar ali olha como que ele vai roubar também né bem safe ali usando a lanterna do trash né bem inteligente no top o Armut sola o robô beleza complica um pouquinho a situação que se o Lee Sin pegar vantagem meu amigo ele vai ter né aquele momento de assassino durante muito tempo do jogo enquanto isso como vocês podem ver o Carioca correndo nessa jogada dos 8 minutos ali o robô morrendo novamente e esse jogo foi um pouco disso cara o Carioca não conseguia jogar de Olaf não entendi o pique desse pique de Olaf realmente o Olaf ali ele só ia andando e morria ele não conseguia fazer nada né era bem complicado mesmo o Olaf é um campeão que ele quer entrar ele quer ir pra cima dos seus inimigos enquanto Jinx, Tankenshi, Zoe são campeões que eles querem kaitar eles querem jogar de um jeito um pouco mais né um pouco mais cadenciado ali né eles vão querer ir pra cima só em certos momentos então eu acho que não sei se faz tanto sentido assim o pique do Olaf enquanto a Camille acabou tendo o seu jogo a parte acredito que a ideia da PEN era realmente deixar a Camille isolada pra side lane mas como a gente viu ela acabou saindo muito atrás e isso complicaria um pouquinho também o jogo do robô beleza a gente falou sobre todos os problemas do início do jogo né a PEN de novo aos 10 minutos fica muito atrás mas tem um cara que tá muito afim de jogar pessoal tem um cara que tá tentando fazer história nesse MSI e esse cara é o T-Nose né olha só a jogadinha dele ali no mid pra conseguir um abate pra cima do Humanoid depois a gente tem o Elioia indo pra cima dele também e eles conseguem um abate pra cima do Elioia cara o T-Nose tá jogando demais o T-Nose tá jogando muito mesmo o nível de game que o T-Nose tá apresentando tá insano o individual do T-Nose tá muito forte mesmo então que cara que MSI vem fazendo T-Nose tá eu tô realmente assim impressionado com o nível de gameplay que o T-Nose tá jogando e todos os dias dia 1 ele jogou clean ontem ele foi de longe o melhor jogador da PEN também conseguiu ficar em vantagem né jogando de Ryze contra Lucian e hoje cara que show que ele deu de Zoe nesse game aí tava enchendo muito o saco olha ali 14 minutos mais uma kill pra PEN quem que criou essa kill de novo o T-Nose encaixando ali causando dano e tudo mais o Luci dando follow up junto com o BRTT então o T-N jogou muito mesmo a PEN mesmo atrás de novo eles conseguem ser muito inteligentes ali entre os 15 e 20 minutos de partida e conseguir fazer algumas trocas de objetivo né isso é muito importante pessoal de novo quando você tá atrás se você conseguir simplesmente trocar né você pega um K de Gold aqui eu pego um K de Gold aqui isso é ótimo você pega 2K aqui eu pego 2K aqui isso é ótimo porque quanto mais o Gold vai subindo mais insignificante vai ficando né essa vantagem aí de ouro então a PEN realmente fez de novo isso muito bem né a PEN tinha feito isso muito bem no primeiro dia também contra a Wildcats né eles tomaram decisões de rotação ali do mid game muito inteligentes né pra eles não guivarem nada mesmo estando atrás e sempre conseguirem cobrar de algum jeito então a movimentação da PEN né tá muito inteligente mesmo na minha opinião tá me deixando assim bem orgulhoso em alguns momentos ali eu tô gostando de ver a PEN fazer isso né mas o L game ainda tá bem embaçado aos 26 minutos a gente vai ter ali a Mad beitando esse barão o robô é pego né ele toma muito dano ali rapaziada ele morre instantâneo quer dizer na real que morre é o Lucy né depois a gente vai ter o Kaiser pulando no meio de todo mundo mas foi muito bom também essa chegada do Kaiser porque isso vai abrir espaço ali pro resto do time da Mad conseguir dar esse chase ali e eliminar o Carioca o que a Mad precisava nesse momento era isso apenas uma kill em cima do Carioca pra eles iniciarem esse barão safe né eles iniciam o barão safe mas lembra que tem um cara né que eu falei que quer muito ganhar o jogo e aos 27 minutos a gente tem ali o Tim né tentando jogar a bolinha pra cá tem o BRTT ali também eu imaginei que eles poderiam possivelmente combar né o ult do BRTT junto com a bolha do Tim né o ult do BRTT acaba não pegando ninguém mas o Tim rouba o barão ali realmente um milagre né foi insano não sei tipo assim cara foi muita sorte ali tudo mais mas o Tim tava lá trouxe pra casa ali conseguiu trazer esse barão pra Pain isso deu uma aliviada muito grande pra Pain no jogo tá mas ainda assim o Kog já tava muito grande tava complicado pra Pain lidar com esse Kog o Olaf era menos um era inútil ele não conseguia agir no game o Olaf dava dois passinhos pra frente a gente tomava ali hit do Kog, hit do Aphelis, papá o Aphelis tava gigantesco então tava bem complicado e aí aos 33 de novo uma jogada brilhante da Pain cara o robô ele não consegue simplesmente chegar ali só lá o Armut mas ele tava pegando vantagem então o Armut também tava tomando cuidado com o robô a Pain vai com o Lúcio e o BRTT ali pro top e eles tentam dar um GG o resto dos jogadores da Pain eles vão tentando ali parar o recal e tudo mais né a Pain não vai conseguir o GG longe disso nesse momento mas foi uma jogada muito inteligente mesmo uma janela difícil de você encontrar geralmente no League of Legends e muito mais difícil de você tentar abusar né são poucos times que tem que tentam abusar dessa janela igual a Pain tentou assim gostei muito mesmo o team chegou ali também né pra poder conseguir essa eliminação no Karzy na base dele nesse momento deu até pra sonhar um pouquinho será que a Pain vai finalizar o jogo agora mas eles optaram por voltar ali pessoal realmente foi uma janela muito inteligente ali né que o time da Pain conseguiu aos 35 vai ter uma teamfight super pegada ali perto do Barão também né era uma teamfight até que talvez a Pain poderia ganhar hein pessoal a gente vai ter um TP flank do robô muito bom mas o BRTT ele é explodido né olha só ele toma o ult do Aphelios toma o E ali do Kog e ele acaba sendo explodido assim sem conseguir reagir sem flechar e tudo mais isso acedou bastante pra essa faixa né porque o BRTT era realmente o grande DPS aí da Pain pra esse jogo aí então sem a BRTT a Pain não conseguiu vencer essa luta mas também não mudou muito ali a situação do jogo tanto que logo depois aos 37 né a Pain consegue beitar o time da Mad pra ir ali no Barão a gente tem de novo né TPs, o Tanquente, todo mundo indo pro top pra tentar dar um GG a Mad Lions elimina o robô ali antes tenta eliminar o Carioca também né a gente vai ter o Humanoide saindo dos Onias ali na base ele desvia do ultimate do BRTT que se tivesse pego meu amigo eu acho que ele ia acabar morrendo e não ia ter como a Pain ia conseguir dar o GG beleza e a Mad Lions conseguiu defender a base matou todo mundo e eles vão dar o GG logo em seguida pessoal o que fala desse jogo na minha opinião sim foi detalhe mesmo a Pain jogou, a Pain precisa melhorar esse early game falando primeiro disso tá feio o early game da Pain tá bizarro de feio assim não dá pra eles saírem todo jogo 5, 3, 4K atrás aos 10 minutos isso não faz sentido se eles continuarem assim muito difícil a classificação porém algumas decisões que a Pain tá tomando no meio do jogo né no mid game algumas decisões deles na hora de trocar alguns objetivos algumas decisões de buscar umas janelas igual foi essa daí tá sendo muito bonito né e é muito legal a gente vê o time tentando vencer tentando criar jogadas ali de algum jeito se arriscando né pra buscar as jogadas isso é realmente sempre muito gratificante de assistir e aí pessoal o que eu queria falar também que tipo cara de novo mano o team tá jogando demais então assim vamos ver como é que vai ser a Pain agora vai voltar a jogar só na segunda-feira eles vão jogar 3 jogos na segunda e espero vocês lá beleza vamos conversar bastante até lá lembrando galera faça o time de vocês lá no Start Track que é o Fantasy nosso do MSI lá você pode escolher os jogadores que você acha que vai bem a cada dia de MSI e se você ganhar meu amigo você vai ganhar RP beleza se você acertar os jogadores que vão jogar melhor você vai poder pegar RP pode pegar a card da Steam tem várias coisas lá de prêmios que você pode tirar no Start Track totalmente gratuito então tem o link aqui na descrição starttrack.com.br esse vídeo já foi um por aqui um grande abraço pra todo mundo aí valeu e comenta aí você acha que a Pain classifica ainda ou tá difícil? valeu! e comenta aí e comenta aí Legenda por Sônia Ruberti